Queria dizer que eu já fiz a minha inscrição no GenFest, estou muito ansiosa, mal posso esperar para chegar. E queria falar que o pessoal aqui de Manaus está trabalhando desde o ano passado, fazendo várias promoções. A gente vendeu rifa, a gente vendeu feijoada para conseguir levar o maior número de jovens possível. Então, queria pedir que quem ainda não fez sua inscrição, faça logo, porque eu tenho certeza que vai ser uma experiência incrível. Beijo! Eu queria compartilhar com vocês um pouquinho da minha expectativa para essa GenFest. O que eu espero do primeiro GenFest no Brasil? Bom, o GenFest para mim, ele é um momento em que nós podemos celebrar a cultura da paz, da fraternidade. E o que eu espero é que esse GenFest não seja um ponto de chegada, ou seja, nós não esperemos lá para começar a fazer isso. Mas que nós possamos fazer isso no nosso dia a dia, que o GenFest seja parte desse nosso percurso. E aí entra como que eu estou me preparando para participar desse evento, né? Então, o nosso tema é Juntos para Cuidar. Então, desde já, estamos vivendo esse momento do GenFest no nosso dia a dia, tentando cuidar melhor das pessoas que moram com a gente, das pessoas ao nosso redor, das pessoas do trabalho, cuidar do meio ambiente. Enfim, tentar fazer com que esse gesto do GenFest já seja vivido desde agora. E quando chegarmos lá no evento central, nós possamos celebrar todo esse momento, toda essa jornada que nós já estamos vivendo desde agora. E eu já me inscrevi. E você? Já se inscreveu? Corre, se inscreve logo! E você? Já se inscreveu?